Ah, é um esforço Na fazenda do... Uhuuu Existiu uma história Parou, filha Tá gravando aqui o vovô cantar Dizem que há muitos anos No tempo da escravidão Mas este é um fazendeiro E fazer isso Negras Na família do Sertão Uhuuu Tempinho de chuva E meu papai, eu com o Flávio E o Otton Café com pão feito em casa Cadê na Dirce? Caprichado, hein? Cata ser uma fruta A frase da sua Vida Pô, pode atrapalhar a sua parede Com um bom dia no Com uma esperança em vão Se eu como se apanhava O seu chicoteiro pelando A malhão Vovô e o neto, hein Flávio Vai vendo, hein? Só vence Ae, garoto Ae, garoto E o engano Ae, garoto